E aí conversando com ele, ele falava, o Luan joga muito, pai, o Luan é volante de São Paulo, eu falei, joga mesmo, João, quem joga mais, filho, Luan ou Casimiro? Ah, você tá zoando, né? O Luan, eu falei, Casimiro, Real Madrid, Seleção Brasileira, o Luan joga mais que o Casimiro, ele falou, joga, eu falei, João, você tem certeza? Ele falou, ah, pai, como é que eu vou discutir com você? Você acha que o Pedro joga mais do que o Rigoni? O Pedro do Flamengo, eu falei, cara, olha a associação dele, porque um dia a gente conversando, eu converso muito com ele sobre futebol, eu falei, filho, o Pedro seria titular em todos os times do Brasil, em qualquer time, sem exceção, pode pegar qualquer time e ver se tem um camisa nova melhor que o Pedro. Ele só não joga no Flamengo porque tem o Gabigol, e o Gabigol e a empatia, a sintonia dele com a camisa do Flamengo é um absurdo, um absurdo, um gol de jogo grande, um gol de título, vai entrando na galeria dos maiores artilheiros e joga muito também. Acho até que o Gabigol, que o Pedro tem mais recurso que o Gabigol, mas deu certo, encaixou e o Gabigol é o dono da nove. E aí um dia ele falou, não, o Rigoni joga mais do que o Pedro, eu falei, João, o Rigoni é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, filho. E aí na hora que eu falei do Lula, eu falei, é, você acha que o Pedro joga mais que o Rigoni? Então é esse nível de fanatismo. Esse é torcedor já, desde cedo, esse aí já tá...